As aulas começaram e os cuidados com a saúde continuam. Estudantes, professores, funcionários... Todo mundo que está todo dia na escola precisa cuidar um do outro. E você, estudante, pode fazer a sua parte. Sabe aquela sua garrafinha de água? Continua indo junto na mochila. Se você for espirrar ou tossir, ainda vale colocar o cotovelo na frente do rosto, cobrindo o nariz e a boca. Levar lenço de papel ou papel higiênico para limpar o nariz vale também. Lavar as mãos com água e sabão ou limpar as mãos com álcool em gel. Pode repetir à vontade. Principalmente se espirrar, tossir ou depois de ir ao banheiro. Mantenha as superfícies limpas, como a tela do celular, da sua carteira, da mesa do refeitório e dos laboratórios também. Ah, mantenha a carteira de vacinação atualizada e com a vacina da Covid e da gripe com todas as doses. Quando você se cuida, ajuda a cuidar de todo mundo. Boa aula!